Essa aqui já é mais cara, R$ 848 Essa aqui R$ 289 Olha os coisinhas, o criado mudo R$ 79 R$ 39, 59, 39, 9 euros as mesinhas, R$ 45 essa, R$ 15, R$ 9,99 Olha, R$ 194 essa daqui, bonita, com um gavete embaixo lá Essa aqui é R$ 648, mas acho que vem com o colchão já também Tem uns colchões aqui Desde, sei lá, R$ 99, R$ 199 Deixa eu ver, tem um bem baratinho Não sei se tá por aqui, acho que tá aqui Esse aqui Colchão de espuma R$ 59, 99 R$ 79, 99 R$ 99, 99 esse aqui Olha os caminhos de solteiro Beliche R$ 159 um beliche R$ 59 a cama R$ 109 aquele ali R$ 99 aquela cama lá Esse aqui, quanto é que tá? R$ 90 Esse aqui R$ 279 Várias coisinhas legais Olha o tolcador R$ 199 R$ 99, esse aqui acho lindo Esse aqui, esse aqui é o meu R$ 79 Bem bonitinho, pipinho Deixa eu ver, tem esse aqui, R$ 99 R$ 99 R$ 149 com espelho R$ 159, essa comodinha R$ 129 aquela ali R$ 29 essas coisinhas R$ 179 esse troço Esse aqui é o R$ 85 Tá bom o preço? R$ 29 é o que a gente tem R$ 59 esse aqui R$ 65 Olha lá, R$ 69 aquela ali Aquela lá R$ 139 a gente tem na sala E a gente comprou por uma promoção de 100 euros Muito bom R$ 79 Essa daqui é R$ 59 R$ 149 Olha os quartos Olha esse, que lindo Bem lindo R$ 410 o guarda-roupa lá Bem lindo esse quarto Ai que susto, alguém me deu um olay E foi aquela mulher ali Eu achei que alguém tava vindo falar comigo Tô aqui em armários pro... Pra área de serviço Mas também dá pra ser guarda-roupa, né? R$ 448 R$ 304 R$ 452 R$ 269 R$ 259 Tem aqueles troços ali, ó Tem aqueles troços ali, ó Isso aqui, ó R$ 573 R$ 1.192 Esse aqui é R$ 821 R$ 377 Aquele ali, ó R$ 107 Esse aqui, R$ 107 R$ 519 R$ 525 R$ 525 R$ 515 R$ 514 R$ 514 Esse aqui de esprez R$ 713 519 aquele ali, 1.077 esse aqui, 550 esse, 593, 1.324 aquele ali, grandão pra caramba, cheio de coisa. Olha o espelho, 119 esse espelho, olha esse, 274, mas não sei se vem essas coisas juntos, acho que não, acho que é só ele sozinho, não tenho certeza. Olha esse, 857, 877, 865, 474, 254, olha que bonitinho esse espelho, olha, é uma coisa aqui atrás, pra tu arrumar a coisa. E 39, olha, vamos ver esse aqui, 90, 119, 99, 29, olha, esse aqui é 29, esse aqui é 129. 89, 79, 199, 199, 179, grandão? Ah, tem um outro que eu quero mostrar pra vocês, que é o que mais vende aqui, que é o mais baratinho, esse aqui eu acho, 109. É bem simples, quanto que as medidas? 117 por 176, bem simples, bem simples, 299 ali, olha, vamos ver esse aqui, 179, que bonitinho, e o arara, 149. E aqui é a parte infantil, tem muitas coisas lindas, olha, 69 a caminha, 109, olha a rosa ali, 149. Com um gaveteirinho fofinho, um monte de bichinhos, 8 eurinho. E aí E aí E aí E aí E aí